Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do poderoso PS5 e tentar compartilhar com a galera um pouquinho da minha alegria em poder, pela primeira vez na minha vida, comprar um console antes do lançamento, conseguir comprar na pré-venda, coisa que eu não recomendo para a maioria das pessoas aqui no canal. Mas hoje eu fiz isso exclusivamente por conta do meu trabalho, para dar continuidade com o trabalho aqui no YouTube. Eu sempre tento alertar a galera para não cair no hype de YouTube de sucesso, no hype da mídia sonista, nem nada disso, você tem que ver se realmente vale a pena você comprar, pagar caro num console de nova geração que não tem jogos, que a maioria dos jogos vão ser cross-gen e vão rodar nas gerações anteriores. Então você tem que fazer suas contas aí, para que você não acabe colocando os pés pelas mãos e gastando muito dinheiro à toa. A gente sabe que possivelmente o preço dos consoles vai cair, sempre acaba caindo, né? E vão aparecer pessoas que vão conseguir atravessar para o Paraguai, para trazer o console mais barato. Então, tudo que eu peço para vocês é calma, calma que quando o hype passar, provavelmente vocês vão conseguir pagar mais barato. Só que aqui no meu caso, eu tenho que ter o console no lançamento, porque no dia do lançamento já vai ter gente que já vai ter zerado o Mario de pano, né? O Sackboy da Sony, já vai ter gente que já ter zerado o Mario Morales, e vai ter aquela galera profanando, rodando o jogo de PS1 de Sega Saturno no console. E eu vou tentar trazer o meu conteúdo para vocês aqui, vou mostrar o console, fazendo tudo no meu tempo, né? Eu não consigo ser um cara mais dinâmico do mundo lá e estar soltando um monte de vídeo direto, mas eu vou tentar fazer um trabalho legal aqui para a galera. Eu tenho que agradecer muito as pessoas do canal, os inscritos do canal, aos inscritos lá da Twitch, porque hoje são vocês que proporcionam isso para mim. Eu trabalho hoje em dia só com o YouTube e só com a Twitch, e eu posso trabalhar, eu posso dizer para vocês que hoje em dia eu trabalho com jogos, que sempre foi um dos sonhos da minha vida, né? Eu queria ser jogador de futebol ou queria trabalhar com jogo, fazendo jogo, ou trabalhando numa empresa de jogo e tal. E a partir de determinado momento da minha vida, eu achei que isso nunca seria possível. Nunca seria possível. E hoje o conteúdo do canal, ele é basicamente voltado para jogos. A galera sabe que eu já falei de futebol, que eu já falei de computador, mas sempre que eu falava de computador, né? Era voltado para jogos, para ajudar a galera a ter um desempenho legal, com o computador um pouco mais antigo. E hoje em dia é basicamente jogos. Basicamente jogos. E até por isso, né? Por isso que eu preciso de um poderoso PS5. Eu fiquei muito tempo longe dos consoles, e quando um inscrito do canal mandou o poderoso PS4 aqui para o canal, eu senti de volta aquela nostalgia, né? Aquela alegria que eu tinha quando eu era criança, de, pô, ligar a televisão, ligar o videogame, deitar na cama e jogar. Aquilo ali foi muito bom. Abriu os meus olhos, assim, o meu horizonte para várias outras coisas, né? Vários jogos exclusivos e incríveis da Sony, que eu sempre quis jogar, mas não tinha oportunidade, né? E na verdade eu estava esperando o lançamento do PS5. Eu falei, não, o PS5 eu vou comprar, não vou ficar de fora da geração. Eu já vinha percebendo que os jogos grandes, a Microsoft estava abrindo mão dos jogos grandes cada vez mais, e os jogos grandes não estavam aparecendo no PC, embora a Sony tenha lançado dois jogos recentemente, mas relativamente antigos já. Então eu falei, não, dessa vez eu vou comprar o videogame no lançamento. E calhou, né, de um inscrito me mandar o videogame. Na época que ele mandou, eu falei, pô, cara, nem precisa, porque já vai sair o PS5 e tal, eu vou jogar. Não, eu só quero ver a tua opinião nesses jogos aí que você sempre falou que queria jogar e tal. E, cara, quando eu comprei o videogame aqui, né? Eu estava aqui com a minha namorada, eu comprei na Amazon, tem link aí no canal, link para a Amazon, link para o Shoptime, que tem cashback para americanas, todos os links. Se você quiser ajudar o canal e comprar no link aqui, eu agradeço muito. Então eu comprei a versão digital, eu estava pesquisando ali todo dia, todo dia na Amazon. Preferi comprar na Amazon até, porque teve gente falando, vamos botar na Kabum, tá mais barato e tal. Cara, eu já tive um problema com a Kabum, entendeu? Então para evitar problemas, se eu comprasse a porra do videogame na Kabum e desse alguma merda, eu ia ficar puto. Eu ia ficar puto. Então, para evitar problema, para nego não falar que, ah, compro na época, o cara está falando mal porque ele tem parceria com a Terabyte e tal. Então, para evitar problema, eu paguei um pouco mais caro lá. Se bem que na Kabum é 4.250 com 250 de frete, né? Eu não consigo entender essas paradas na Kabum, mas beleza. Comprei lá com frete grátis para quem... Acho que não sei se é só para quem é Prime ou se é para todo mundo. Comprei na Amazon a versão digital, que era a versão que eu achei que é melhor para mim. Eu tenho que ter os jogos sempre no lançamento, né? Porque eu tenho que trazer os jogos... Tentar para competir com os youtubers de sucesso, para tentar chegar, ter um lugar ao sol no YouTube. Então, eu sempre tenho que comprar os jogos antes e no dia do lançamento eu poder fazer o download aqui. Então, não adianta comprar mídia física, ficar esperando chegar. Então, quando eu comprei, eu estava aqui com a minha namorada e... Pô, eu fiquei feliz, cara. Eu senti aquela nostalgia, assim. E eu lembrei de quando eu era pequeno, cara. Quando eu ganhei um Master System, né? Porque eu tive o Nintendinho durante um certo tempo e eu praticamente estourei ali as possibilidades do Nintendinho quando eu era pequeno. E eu queria ter acesso aos jogos do Sonic. Porque nego me chamava de Sonic quando eu era pequeno, né? E... Pô, quando os meus pais me deram no meu aniversário, eu acho que de sete anos, de oito anos, o videogame. Cara, eu senti uma alegria, assim, cara. Tão grande. E eu tinha todos os jogos do Sonic. Todos os jogos do Sonic. E eu tive acesso ao Mega Drive através dos meus primos, né? E eu também joguei todos os jogos do Sonic no Mega Drive. E é uma pena o que estão fazendo, né? Que a série tem feito com os jogos do Sonic. É melhor fechar ali, encerrar. Acabou o Sonic. Fica aqui só na memória da galera. O único negócio do Sonic hoje em dia é o Velberan. Então, eu estou muito feliz, assim. Eu fiquei feliz, né? Feliz e puto também, né? Porque, porra, você gastar 4.500 na parada que você sabe que, porra, mais de 50% daquilo ali é só imposto é complicado, né? É complicado. Então, por conta do trabalho aqui do canal eu estou fazendo isso. Mas eu não recomendo de forma alguma que, porra, você vai comprar para jogar Demon's Souls. Eu acredito que a maioria aqui no canal mas, se bem que tem um público muito grande de PC a maioria deve ter jogado já no PS3. Ah, mas vai ter Rei 3? Você vai ser completamente reformulado? Beleza. Vai ter o Saco Boy. O Saco Boy acho que vai sair para o Mario de Pano. Vai sair para o PS4. Ah, vai ter o Mario de Morales. Vai sair também. Ah, o Horizon vai sair. Não sabe nem quando vai sair. Mas vai sair para o PS4 também. Então, acredito que para a maioria das pessoas com toda a sinceridade do mundo não vale tão a pena assim. Não vale tão a pena assim. Só que, por conta do trabalho aqui, eu preciso ter. Tem muita gente falando assim, porra, Baltar, o sonismo salvou o teu canal porque antes o teu canal estava fadado ao fracasso e tal. Eu, sinceramente, cara, não sei. Sinceramente, não sei. O meu canal aqui sempre foi um canal muito eclético, né? De vários assuntos. E eu venho, embora eu venha desanimando de falar sobre alguns temas aqui o canal é o canal Rodrigo Baltar. Ele pode ser qualquer coisa. Isso que é o bom do canal, talvez. Eu sei que o YouTube embanana tudo aí por conta do algoritmo e muita gente também não tem interesse no conteúdo crítico hoje em dia. Mas eu não acredito que o console tenha salvado o canal, não. Antes de eu ter o PS4 aqui, eu sempre sacaneei o PS4, né? Eu sempre sacaneei o Xbox, eu sempre sacaneei os jogos de PC e muita gente não entendeu que a zoeira continuou. Só que a zoeira era fingir que o PS4 é a melhor coisa do mundo, né? A maioria das pessoas entendem, mas uma quantidade de pessoas muito grande que tem chegado no canal não consegue entender absolutamente nada. E os caras ficam falando um monte de besteira aí. O canal tem um regime imenso. Eu só perco o público, né? Cada mês que passa ali, fica ali nos 132, 133 mil de tanta gente que sai. A galera não entende a zoeira. Então, eu acredito que o canal pode ter uma sobrevida aí por conta do poderoso PS5. Eu não acredito que o canal vai bombar e tal. Eu vou começar a trazer notícias incríveis e conteúdo exclusivo do PS5. Não, eu vou continuar a mesma coisa, cara. Eu vou jogar os jogos em live com a galera e se eu sentir necessidade, eu vou vir aqui e vou dar a minha opinião sobre um jogo ou outro. Eu fiquei devendo muito pra galera, por exemplo, uma resenha, né? Com um review do The Last of Us 2, que era algo que eu queria ter feito na época. Do Last Guardian, que foi um jogo sensacional, que eu joguei em live com a galera. Do Uncharted também eu não fiz. Tudo isso por conta de comentário eu babaca, entendeu? Eu tento ler os comentários ainda no canal, mas é tanta babaquice, entendeu? Tanta babaquice que virou mil grau, invertido, que não sei o quê, do sonismo, acima do humanismo. E, cara, chega uma hora que isso cansa. Cansa. Entendeu? Cansa, porque você faz o teu trabalho ali, né? Pô, eu vou dar a minha opinião aqui, vou mostrar uma parada diferente pra galera. Eu vou tentar mostrar o meu ponto de vista do jogo. Eu acredito que eu tive um ponto de vista bem bacana, por exemplo, lá no Shadow of the Colossus. E... Pô, quando você vai ler os comentários, cara, é uma de babaquice, porque você quer saber o que as pessoas estão achando, né? Eu tô fazendo vídeo aqui pra alguém ver. E se as pessoas estão hateando a parada, porra... Foda-se, né? Acaba largando mão daquilo ali. Então, por conta disso, eu migrei lá muito mais pra Twitch, né? Hoje em dia, eu tô muito mais presente na Twitch. E eu acredito que seja lá onde a gente vai ver mais o poderoso PS5 em ação aqui no canal. Eu não sou um cara muito criativo pra poder fazer vídeo e tal. Então, eu acho que eu não vou conseguir competir de igual pra igual com esses youtubers aí gigantescos. Que vão fazer vídeo, cara, destruindo videogame, quebrando videogame. Quebrei o PS5 com uma marreta. Esse tipo de conteúdo. Eu não vou conseguir fazer isso pra vocês. Vocês sabem disso. Mas vai pintar os jogos aqui do poderoso PS5. Coisa que eu fiquei devendo no canal durante muito tempo. De 2017, quando eu comecei o canal, até 2020, a Sony lançou vários jogos, né? Vários jogos bons que poderiam ter aparecido aqui no canal. E talvez, talvez se eu tivesse pego o videogame naquela época, se eu já tivesse o videogame, não tivesse tanto babaca falando que a porra ele mudou. Porra, depois que o cara deu o videogame pra ele, destruiu a porra do canal. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu joguei a porra do Horizon Zero Dawn no PC. E também teve o lance lá do... Todo mundo falando pra eu jogar Horizon Zero Dawn. Porra, joga Horizon Zero Dawn. Bota, porque vai ser incrível. Não sei o que. Babaca, não sei o que lá. Beleza, eu vou jogar Horizon Zero Dawn. Joguei no PC. Não, não, mas agora, ó. Não, não é mais exclusivo. Ficou escroto, perdeu a essência. Antes era maneiro quando era do poderoso, cara. Agora que saiu no PC, não é mais o mesmo jogo. Então, existem umas coisas que eu não consigo entender. Porque de tamanha babaquice. De todos os lados aí. Tanto do lado da galera que tem o Xbox aí, que fica feliz. Os caras nem gostam dos jogos da Bethesda, né? Eles querem que os caras da Sony não tenham acesso aos jogos da Bethesda. Essa é a felicidade, pelo menos de boa parte desses caras, né? Que aparecem aqui no canal hoje. Então, eu tô cansado de toda babaquice. Então, eu diria lá o cara da Scalper. Eu tô muito feliz por conta de ter conseguido comprar o videogame. Por conta de trabalhar hoje em dia com uma parada que eu gosto. Eu queria fazer uma coisa muito maior. Porra, eu vi lá o lance do Fábio Assunção. O filho do Fábio Assunção. O Cell Beat. Pô, o maluco fazendo um jogo. Porra, cara, eu já tava pensando naquilo ali há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, eu vi um jogo de rally chamado Art of Rally. E, pô, eu lembrei de um jogo que eu jogava quando eu era pequeno chamado Iron Man Super Off-Road. Eu acredito que 98% das pessoas aqui não jogaram. Mas era um jogo de corrida isométrico, né? Mas de off-road. Que eram quatro carrinhos, né? Que era sensacional. Sensacional. Lá pra jogar dois, tinha multiplayer. E eu pensei assim, pô, imagina um jogo daquele ali, né? Cara, acho que não seria tão complicado fazer. Assim, talvez tentando pagar uma galera, angarear fundos e tal. E apareceu o Cell Beat lá, com aquele jogo ali, com aquela ideia. Genial, genial. Monstro. Todos os aplausos do mundo praquilo ali. Eu torço demais pra que dê certo o projeto dele. Porque, como ele falou lá no vídeo, né? Não existe diferença entre o mercado... Existe uma diferença entre o mercado, né? Mas a tecnologia, ela tá acessível pro cara que tá aqui no Brasil, como tá acessível pro cara que tá nos Estados Unidos, como tá acessível pro cara que tá no Japão. Então, eu queria poder fazer muito mais. Queria poder fazer muito mais. E eu vivo nesse conflito, tentando encontrar uma forma de... De conseguir evoluir com o trabalho aqui no YouTube, né? Da mesma forma que o nome do canal Rodrigo Baltar, ele faz do canal um canal polimorfo, né? Metamorfo, que pode ser qualquer coisa. Ele também acaba espantando muita gente que chega aqui e não gosta da opinião, espanta a empresa, porque eu sou um cara que tem uma opinião e só vou mudar de opinião quando eu ouvir, estou errado. Então, acaba espantando. E eu fico preso, cara. A verdade é essa. Eu fico preso sem conseguir sair. E além disso tudo, tem o fato de eu fazer, porra, 95% das coisas sozinho aqui no canal. Então, pessoal, desculpa o desabafo aí, né? O psicólogo, o psiquiatra, tá caro pra caralho, né? E, porra, tu vai lá uma horinha de psiquiatra. É um Mário Morales, que você poderia... Miles Morales, que você poderia comprar pro poderoso PS5. Então, eu acabo fazendo meus desabafos aqui com vocês e economizando uma graninha pra comprar os jogos do poderoso. Eu agradeço a vocês de coração pela oportunidade de, hoje em dia, trabalhar com jogos. A galera gosta das minhas opiniões aqui. Eu não sei por que cargas d'água. Talvez porque elas sejam sinceras. Não tenho nenhum viés. Eu não tenho rabo preso com nenhuma empresa. Mas, eu acredito que boa parte disso eu devo... Ah, não é que se eu não tivesse o canal eu não ia ter, não. Mas, hoje em dia, eu tenho a oportunidade de poder trabalhar com uma coisa que eu gosto de verdade, que é jogar videogame. Então, muito obrigado a todos. Sigam as lives lá na Twitch. E se for comprar o console, poderoso PS5, Xbox, o que você escolher, link aqui na descrição pra ajudar o canal. É nóis. Tamo junto. E até a próxima.